Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Em menos de 24 horas, três pessoas foram assassinadas na capital, entre elas um vendedor de bombons morto com 12 facadas, depois de sair de um balneário na zona norte de Manaus. O corpo foi encontrado dentro desta casa em construção. Marcilon Gonçalves da Silva seria morador da invasão Cidade das Luzes. A polícia disse que antes de ser morto, o homem foi agredido na cabeça com essa barra de ferro. Nenhum suspeito foi identificado. E na noite de ontem, mais duas mortes violentas foram registradas na capital. No Colônia Terra Nova, zona norte, o vendedor de bombons, Alain Ferreira da Silva, foi assassinado com 12 facadas depois de sair de um balneário. Hoje de manhã, os irmãos do vendedor de bombons estiveram aqui na área onde ocorreu o crime à procura de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação. E bem em frente ao local onde aconteceu o crime, há uma câmera de segurança que pode ajudar a polícia a elucidar o caso. A vítima era homossexual, mas a polícia ainda apura as causas do assassinato. Já no São José, na Zona Leste, o eletricista Carlayle Paulo da Silva foi executado com 10 tiros de pistola durante uma confraternização na casa da família. Policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros suspeitam que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na Zona Leste. 230 mil alunos voltaram às aulas nas escolas municipais. A Secretaria de Educação de Manaus abriu hoje o ano letivo. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo, Marcela. Como você disse, o ano letivo começou hoje em 499 escolas da rede municipal de ensino. A abertura das atividades foi nesta escola no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital. Participaram da solenidade a Secretaria de Educação, os servidores, professores e, claro, também os alunos. E a gente melhorou muito a aprovação dos nossos alunos, acima da nossa expectativa. A gente estava esperando aprovar 92% dos nossos alunos, aprovamos mais de 93%. Parece uma bobagem, mas isso é muita coisa, né? A gente está muito próximo de 100% de uma rede básica, educação pública. Então a gente está avançando com muito orgulho, com muito trabalho. Isso a gente deve muito aos nossos professores, aos gestores das nossas escolas, a todos os nossos servidores. Este ano serão 415 escolas na zona urbana e 84 na zona rural. Vão ser mais de 12 mil professores que vão lecionar daqueles que foram aprovados no concurso público que foi realizado no fim de janeiro. Ao todo são 236 mil estudantes matriculados e desse número são mais de 46 mil novatos. Eu volto com você ao Estúdio. E nesse domingo o Parque do Mindu recebeu uma feira de produtos e alimentos diferenciados. O evento acontece até o fim do ano, sempre no primeiro domingo de cada mês. Artesanatos de todos os tipos, plantas, frutas, alimentos regionais, café da manhã e música. É de eventos assim que a Yane gosta. Ela trouxe a família para a feira Fuá no Parque do Mindu. Geralmente a gente aproveita para passar um final de semana juntos, em casa mesmo. E quando tem esse tipo de evento a gente gosta de estar aproveitando aqui pela nossa cidade. Você já fez hoje com todo mundo? Nós já tomamos café, um café bem reforçado. E agora a gente já fez uma trilha, aproveitando o espaço que a gente tem. E agora a gente está aproveitando para verificar as barracas, apreciar algumas coisas, comprar algumas coisas. Prestigiar os nossos artistas e artesões da nossa região. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma das propostas de realizar a feira de alternativos é incentivar a visitação na unidade de conservação. Todo primeiro domingo do mês vai ter uma edição toda com programações musicais, como é a Índia Ticuna que está cantando ali atrás agora. Vamos ter programações esportivas, yoga, tai chi chuan. Todas as trilhas estão funcionando, o que não acontecia há muito tempo. Então eu acho que vale a pena quem mora na Redondeza ou não vir até aqui conhecer. A gente está recebendo também, por incrível que pareça, muitos turistas. Além da aproximação com a natureza, o visitante também pode conhecer o trabalho dos artesãos. São mais de 50 expositores. E a nossa ideia é que a gente tenha a feira como uma ferramenta de transformação social, socioambiental e cultural também. Então que a gente possa trazer cada vez mais para próximo do público, mais para próximo de todas as pessoas, arte, cultura e meio ambiente. A Bruna trabalha com costura, bordados e customizações. Os produtos custam a partir de R$ 5,00 e tem bastante aceitação do público. O mercado de feiras foi crescendo aqui em Manaus. Hoje em dia tem um público bem grande. Também tem bastante artesãos trabalhando nessa área. Bastantes pessoas trabalhando nessa área de artesanato, gastronomia. E com isso a gente também encontra muita gente com vontade de aprender. E a gente procura ensinar e vai repassando. Então cria uma grande rede de artesanato. Artesãos de outras cidades também participam. O Felipe viaja pelo Brasil e países vizinhos. Ele vende plantas armazenadas em vidros. Arte conhecida como um jardim terrário. Eu estava na Venezuela, fiquei cerca de 20 dias. Eu sou de São Paulo, estou viajando já há cinco meses. Aí fico no lugar um pouco, vendo os terrários. Aí vou continuando a viagem com esses lugares. As feiras têm ajudado? Tem ajudado muito e a gente conhece muito trabalho bacana, conhece muita gente bacana e vai somando. Quem preferir degustar aquela tapioca caboquinha em outras delícias regionais, o parque também oferece a opção. Seu divino diz que em dias de eventos o movimento chega a 100%. A gente tem uma variedade enorme, deve ter uma faixa aí de 60 itens. Então as pessoas entram, fazem o pagamento quando é no sistema de self-service e ficam à vontade até as duas horas da tarde. O parque do Mindu funciona de terça a domingo, das 8 da manhã até as 5 da tarde. A entrada é gratuita. A Arquidiocese de Manaus abre na quarta-feira de cinza e semana que vem há a campanha da fraternidade. A igreja vai refletir durante 40 dias como combater a violência no país. A programação da campanha da fraternidade foi anunciada hoje. A abertura está marcada para a quarta-feira que vem na Praça da Matriz. Meninas da casa Mamãe Margarida, vítimas da violência, vão se apresentar. Depois a programação continua com cantos, com músicas, a entrada da cruz. A cruz será um símbolo também de reconciliação, superação da violência e de amor. E depois a distribuição de flores para simbolizar o nosso laço, nossa aliança com a paz e com a fraternidade. A campanha, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quer combater os mais variados tipos de violência no país. Parece que nós nos acostumamos a ela, que não tem jeito. A violência parece ser inevitável. Então, em primeiro lugar, qualquer violência não é inevitável. Podemos ser um mundo não violento. A igreja também vai promover atividades nas comunidades e paróquias da capital e do interior durante todo o ano. Os católicos também vivem o Ano do Lacaito, que incentiva a participação das pessoas nas ações sociais e religiosas. Que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo, não somente na igreja, mas dentro do espaço da sociedade. O auge da campanha da fraternidade é durante a quaresma, entre a quarta-feira de cinzas e o sábado de Aleluia, véspera do domingo de Páscoa. Carnaval! Banda do Bolevar reuniu cerca de 50 mil foliões nesse domingo. Além da festa, eles chamaram a atenção para a restauração do prédio da Faculdade de Direito da UFAM, que fica no centro de Manaus. Diversão era a palavra de ordem para os foliões. Carnaval é só alegria, né? Carnaval é alegria, diversão, é querer ajudar o próximo, é tudo de bom que possa ter nessa vida. Então, carnaval é diversão, é folia com responsabilidade. E quem disse que para cair na folia tem idade? A dona Leidice, de 67 anos, também aproveitou o domingo magro de carnaval. E adivinha como foi? Eu estou dançando, eu estou aproveitando a vida, porque eu amo carnaval. Carnaval é muito bom, carnaval é uma coisa muito bonita na vida da gente. Mas nem tudo é só festa. O Breno preferiu cair na folia de um jeito diferente. Quatro cervejas, dez reais, para uma mulher quatro por dez, uma cachaça e um beijo. Estamos fazendo de tudo, né? Para a gente curtir e ganhar dinheiro. As duas coisas. As duas coisas. Unindo o útil ao agradável. Este ano a banda do Bulevar completa há 31 anos, ela é uma das mais antigas e todos os homens que reúne milhares de pessoas. E no meio dessa multidão, o que não faltou, foi criatividade nas fantasias e animação. Eu sou super gata, porque eu pareço com ela e quero me divertir. Eu sou mulher gata, porque eu sou muito gata e eu só quero curtir. O tema deste ano foi em homenagem ao prédio da Faculdade de Direito da UFAM no Centro. Uma forma de protesto pela restauração do prédio. Nós estamos criando uma situação para que a sociedade toda participe da luta pela restauração do nosso templo de ouro centenário. Por causa da banda do Bulevar, todo o perímetro foi desviado por agentes de trânsito. A polícia militar também reforçou a segurança durante a festa. E agora você acompanha as principais manchetes do Em Tempo impresso de amanhã. Leia amanhã no Em Tempo. Inscrições para estágio no Tribunal de Justiça acabam na quinta. Homem é preso por estupro dentro do Fórum Enoque Reis. Prefeitura de Manaus vai construir 500 casas. Ex-presidiário é morto com 10 tiros na frente da família na Zona Leste. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.